Rívida desencadenada, né? Liga da Injustiça, tá? É um capa 2, né? Falaçado. Ali. Aqui, né? A capa. A lombada, né? Você tem 1096 páginas. É... Reuni a 24, a 29 da Liga da Justiça, né? Vai. Aqui, ó. É papel conchê, né? O The Badger Jones, tá? As artes são assinadas. Ivar Reis, Doug Mank, Tessa Forbork e Scott Collins. Aqui é a capa, né? Ah, Ivar Reis, ele tava... Ele... Ele... Ele pegou a capa do Dini, né? Só que Nini... Ele redesenhou com os personagens do... Do Sindicato. Então... É igualzinho. A capa do Edição M1 da Liga. Que é o Dini. Só que com a arte do Ivar Reis, com o Sindicato. A... A história, né? Começa do Sindicato do KM. Então vai contar o Ivar Reis do... Eu também. Então, o Ivar Reis bem diferente, tá? É um pouquinho... Não é muito diferente, né? Mas os... Os pais do Superman é muito mais agresivo. O... O Drunk aqui, a gente também... É agresivo com a Marta. E o Aquiles não se bem vê, né? O... O Kael matou. Aqui tem um pouquinho da origem da... Da Superwoman, né? Não vai ter uma origem, mas... Até a origem do... Do... É um rede, né? Vai estar investigando. Aqui, né? Em Metópolis. Ele vai invadir, né? Na Terra 1. Ele vai querer saber sobre a luz. O Danego aparece. Vai ter uma luta. Aqui vai. Aqui, né? O Danego fica feio. Já na edição 25, vai contar o vídeo do Batman... Do Kruja. Que é o Thomas Wayne Jr, né? O Thomas Wayne Jr mata o Igor do Alfred. Seus pais e o seu... Irmão. E ele vê o Kruja nessa Terra, né? E ele vem pra Terra 1. Ó, aqui ele vai tentar, né? Usar o... O... Ah, vou usar o Dic, né? Porque ele vai fazer o lado do mal. Ah, eu liguei a ser 26. Ai. Vai ter a origem do... Do... O... Mal origem do... Reido, né? A gente também vai ver a origem do... Anel energético. Então a gente percebe que o anel energético... É a... É a... Que o Dan vai ter a origem do sur. Ele... O anel energético bem consome a energia do... Do... Do usuário. Então... Também do... Johnny Kick e da Atômica. Eles é aqui em nós. Então o Leonardo e o... O Ando Atômica é policiais do bem. Que foram mortos, né? Eles... E a Atômica... O projeto do... Do... E a Atômica, né? E o Johnny Kick recebeu o... Deis... É... No... No... No raio. E aqui vai ter o... O... O morte nuclear, né? E... Claro... A mãe... E vai ter o... 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 Vai ter a 27, né? Vai ser... Ah... O Johnny Kick vai enfrentar esse... Eu acho que é o patroa do destino. Dessa... O... O pai dele e o... O Dr. Ferex vai tentar... Fazer ele de volta, né? É que o Silvio vai entrar com ele pra conseguir. Ele vai até os homens metálicos, né? Então o que vai ser... Aí... O... O... Meio vai falar, né? Dos homens metálicos. Deixa eu... Isso aqui. Aqui é um por só, né? Tá. Então... Aí eles vão conseguir ficar. Tá? Aqui, ó. Ah, ligou a 130, tá? Eles vão conseguir enfrentar, né? Já. Olha, acaba. Dupla do Ivan Reis. Né? Já o Clark. Aí, olha que soltou. Vai que aí você vai dar a Liga da Justiça, né? O... Não é, em 37, né? Aqui, ó. Olha aqui, ó. A Diana, né? Vai ficar atrás do... Metalo. E o Flash também. E o... O Silvio Filho, ele vai... Vai... Seria contatado como... Segões do Luthor. Aqui já tem o M&B, a baixa da Jéssica Acosta, na edição 30. O... O Alfred vai descobrir que o Batman é o... Bruce. É... O Silvio Filho vai ser contatado como... Chazana, né? O Silvio Filho, ele vai estar na... O Silvio Filho da Liga. É... O Silvio Filho, né? Vai ser contatado como... Como... O Silvio Filho, né? O Silvio Filho. Como... Nem... Como sequência, né? Olha aqui a Jéssica Acosta, né? Usando um anel energético. Ah, a gente já muda, né? Aqui é o Thugman. Olha a Patrô do Destino. Olha aqui, ó. 52. Então, nossa, minha mulher. Aqui tem a origem da Patrô do Destino. Pelos novos 52. Pelo Jeff Jones. Então, eles vão enfrentar... Aqui, né? O Next Luthor. Aqui, ó. O Next Luthor, né? A edição também. 33. Que isso. Então, olha. Né? A galera é uma Patrô do Duplo aqui, ó. Patrô do Destino. A gente vai conseguir enfrentar. Então, vamos levar um boboito aqui, ó. Cadê? Aqui, a gente vai enfrentar a Patrô do Destino. Aqui, ó. Né? O Next Luthor vai, tá? Baniga. Aqui já muda nem que a arte, né? Não, aqui não. Aqui ainda é uma outro desenhista. O Next Luthor vai desenhar já as últimas redes sociais, né? Descadenado. Então, o que vai ser... Cadê aqui? Aqui, ó. Que é 25, né? A 39. Que interessante, né? Que eles vão salvar esses polvos. E aqui começa... Ah, né? Vamos manter em vista. O Next Luthor vai. Tem que ter essa dinâmica que vai ter aqui. Ah, já as coisas vão deputar. Já vem da Liga, como... Ah, vai ter uma explosão, né? Esse cara, né? O Newton. Newton? Newton. Ele... Tem que ter essa pandemia, né? Newton. É não. Tem que ver o Batman usando essa cidade. Muito bonito. E... Né? Tem que ter o Batman Zé. Vai ter o... A Maia Magia também. Ela não vai... Ela não vai avisar de usar a Amadeu, porque ela... Ela não precisa, né? Ela não é uma deusa. Semideusa, né? E o... O Batman Zé, né? Aí tem o 37, né? Aqui. Ah... Ah... E a... Eu descobri, né? Que na verdade o de 88, né? O Batman Cívic infectado. Eu vou descobrir que na verdade esse vis... É... Aqui na 38... Ah, 39... O... O... O Super... O Lex fez anos atrás, né? Esse vis, né? Por Superman. É que deixa as pessoas meio que zumbi, né? Então, né? Então, 29... E eles vão conseguir ter... Conseguir acabar com esse vis. Deixa eu só mostrar aqui as capas. Então, antes... Eu acabei aqui, né? Então aqui, a capa aqui, o Andaloveu de Retorno, que vai chamar ele, Ah, tem lá a Jessica Cruz, então é interessante isso, né? Ah, vai ter umas capas alternativas, tá? Vai ser pelo Peter Cooper, que tem a tinta, que é da capa Variante Média, né? Ah, a tinta um vai ser Michael Wright, a tinta-se, Dave Cook, a tinta-se, Rafael Bugec, a tinta-se, Variante Lego, a tinta-seis, Jossi Middle, a tinta-seis, Simon Gertsen, a tinta-seis, de oito, Donnie Harris, a tinta-seis, The Sting Guy, ó, as capas, isso aqui, bem legal, né? Essa capa aqui, ó, Batman 66, Superman Demand, acho que parece muito Superman 60, de setenta-seito, Adjunt Demand, ó, Batman, essa capa aqui, bem bonita, né? Essa capa aqui, Rafael Bugec, né? A capa de Lego, bem legal, né? Mas esse aqui também, meio legal, não sei se é, em si, é o Starro, mas esse aqui também, um pouquinho mais infantil, né? Bem cartesco. Então, a capa aqui, tá? A próxima edição, que seria, a base do volume, é a Guerra of the X-Side, mas eu não tenho, que está aí escutado. Isso aqui é a continuação da guerra, guerra não, é, da Veneno Eterno. Isso aqui já saiu, acho que já saiu do Brasil, tá lá em 2014, 2015, com a história lá de 2014, né? Pra 2015. Acho que é, deixa eu somar aqui. Bom, o cara lá de começa, a história de 2000 e... ... ...